E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui o novo GTA Cyberpunk, uma versão top aqui ó, que eu estou demonstrando aqui pra vocês né, é brincadeira né, brincadeira, isso daqui é um mod aqui, é Drown Calls, compartilhado pelo site da Mix Mods, que eu estou fazendo um testezinho aqui vendo, tá, e esse mod aqui consiste em mostrar no jogo Tudo que é, é, modelos de colisões né, as paredes de colisões, tudo marcado aqui ó, o tamanho do modelo, tá, o que é o dinâmico que não é, aqui ele mostra também que são marcados né, então ó, deixa eu desativar o mod, colocar de dia aqui pra vocês entenderem o que está acontecendo aqui hein, então tá aqui ó Aqui a gente estamos no GTA San Andreas né, o mod consiste em mostrar, vou tentar explicar da melhor maneira possível né, porque eu queria que tivesse lá na página lá a explicação de tudo né, de o que significa cada cor lá na página da Mix Mods aí, que eu vou deixar o link na descrição Queria que ele também colocasse o que significa também, porque eu também não manjo muito disso aqui não, desse sistema aqui né, mas pelo que eu entendi ó, apertando F12 Ele ativa aqui ó, eu vou desativar esse Enem Series aqui ó, quer ver ó, pra visualizar melhor, pronto Apertando F12, você vai ativar esse modo de debug Aliás, de depuração, modo de depuração Aqui vocês, eu não sei nem se eu estou falando certo, me corrigem aí, qualquer coisa que eu disser é errada aí tá, mas aqui é o seguinte Os traços vermelhos, ó, vamos começar pelo personagem aqui, os traços vermelhos né, que parece ser uma caixa Representa o tamanho do modelo, todo modelo vai ter essa caixa vermelhinha aí, é o tamanho, é que ele está dentro desse modelo tá, tamanho total Esse roxo, parecendo uns triângulos aqui deitado, que também são caixas quadradas né, só que ela está numa posição aqui meio, meio que horizontal, vertical aqui Elas representam, é, arquivos de colisão, arquivos que, como se fosse, imagine uma parede Representando uma espécie, uma espécie de parede que não deixa o, o, esses roxo atravessar outras paredes Tá, não deixa, ele barra tá, ele não deixa atravessar outros tipos de colisão, esses colisão roxo Tá, eu não tô falando do pedestre, o pedestre vai estar dentro dessa parede aqui, é tudo invisível, você não vê Né, só tá sendo possível ver graças a esse molde aqui, né, pra você ter uma noção Então, o roxo não vai atravessar as outras paredes, que no caso é aqui ó, essas linhas verdes As linhas verdes representam a modelagem da parede, tá A modelagem da parede do chão aqui, eu tô falando parede, que é pra vocês poderem identificar que não dá pra atravessar uma parede, né Tem as linhas verdes e aqui algumas linhas brancas, que também são paredes, tá Elas, elas representam o formato do modelo de colisão do arquivo aqui, da estrutura, tá O verde, é relacionado a estrutura, o verde ele não se movimenta no cenário O roxo, ele se movimenta no cenário, é como se fosse um modelo de colisão, como é que é, meu Deus, o nome? Ele pode se movimentar dinâmico, dinâmico, é um modelo dinâmico, ele pode se movimentar através do cenário Os verdes não vai se movimentar, aqui é as casas e tudo mais, né, a colisão da casa, nem o branco, né O branco, junto com o roxo, ele já pode se movimentar, mas acaba desaparecendo do cenário O veículo também tem essas colisões roxas, das linhas roxas Observe como é que eles estão posicionados aqui neste veículo, ó Foi colocado roxo, porque a colisão roxa, ela não atravessa a própria colisão roxa Ela bate uma na outra, então se eu for com um personagem aqui que tem essa colisão roxa Tentar atravessar o veículo, né, ele já tem até uma... ele vai bater na colisão roxa, ó E o veículo também tem as paredes verdes, ó Tá vendo? Só que tá muito mal feito Essas paredes verdes aqui, ó Eu falo parede que é como se fosse um espelho, né Como se fosse uma espécie de espelho transparente aqui, ó É uma parede de colisão, ó como que tá mal feito Tá muito à frente do para-choque Tá? Então o roxo, ele não vai chegar perto do veículo Olha como ele sobe na parede transparente, ó Tá muito acima Então na hora de modelar o veículo, quem modelou, modelou do jeito da cara dele, ó Essas paredes de colisão Olha aqui no teto, o pé dele afundando Tá vendo? O pé do CJ afundando para dentro do teto Por quê? Porque ele tá pisando na parede A parede tá muito abaixo Tá? Tá muito abaixo a parede, ó Tá muito para trás, tá mal feito A modelagem 3D do veículo é muito boa Tá perfeito Mas essa modelagem das colisões Tá mal feita, tá muito comprida, ó Tá? Ele devia ter diminuído, colocado justinho Tem os veículos que ficam perfeitos, ó Tá? Esses roxos que estão dentro do capô aqui Deixa eu pegar o veículo É para poder interagir com os roxos dos pedestres, por exemplo Ou qualquer objeto roxo dinâmico que contenha no cenário E todo objeto roxo significa que ele é dinâmico Ou seja, ele pode se mover no cenário Por exemplo, esses postes aqui, ó Repare que ele tem os roxos, né? Os quadrados roxos Então eu posso bater com o meu veículo Porque meu veículo também tem o roxo Nestes postes E aí o poste vai acabar se quebrando, né? A estrutura branca, a linha branca Representando também a modelagem do poste 3D, ó Né? Porque senão você vai... Senão você fica atravessando o poste, ó Tá vendo? E os pedestres também que são roxos O veículo vai atropelar aqui os pedestres, aqui, ó Tá vendo? Só que essa colisão aqui eu tô atropelando o pedestre Não com a colisão roxa Tô atropelando o pedestre com a colisão verde Aí fica estranho, parece que fica estranho, ó Porque eu tô usando o Hang-Doh, ó Ela empurra, ó, ele sobe, tá vendo? Em vez de atropelar, tá vendo? Não tá interagindo direitinho, ó Ela sobe em cima do veículo Ó, deixa eu tentar ver aqui, ó Ó, ele sobe, tá vendo? Em vez de atropelar, ó, tá vendo? Tá mal feito esse veículo, ó Ela sobe Vira uma rampa, errado Sai, droga, café capturado Mas não tem problema, não Então eu tô tentando explicar aqui Da melhor maneira possível pra vocês entenderem Dá pra ver a modelagem de todos os objetos Utilizando essa modificação Quem faz modificação de veículos aí Também vai começar a entender Por que alguns veículos ficam estranhos, ó Os veículos originais de GTA San Andreas São perfeitos, ó São perfeitinhos, ó Olha o capuzinho aqui, ó Tem um capuzinho, um quadradinho em cima, bonitinho Outro quadradinho em cima, ó Bem próximo, tá vendo? Bem próximo Um roxinho pra poder atropelar as pessoas Né? Se você atropelar, ó Tá vendo? Ela empurra Porque a pessoa não tá batendo na parede verde Igual aquele outro carro anterior Ela tá batendo no roxo No dinâmico com dinâmico A estrutura dinâmica com dinâmica Então não vai Olha lá Ela não vai subir pra cima do capuzinho E tem outros carros que, ó Esse outro aqui também Tá pior ainda Tá mal feito, ó Dá pra ver que tá mal feito isso aqui, ó Ó, meu Deus Deixa eu tentar pegar o carro pra ele não perder Porque... Cadê? Meu Deus do céu Prepara na frente dele aí Aí Esse aqui tá mal feito também Olha a parede verde dele, ó O teto, tudo Olha como tá afundado pra dentro do veículo Olha no capuzinho também, ó Os roxos dinâmicos até que tá certo Na frente do para-choque Então dá pra me atropelar as pessoas Ó, tá vendo? Mas pode ser que as pessoas acabem ficando travadas aqui As pernas Delas Deixa eu ver, ó Eu consigo atropelar Porque o roxo tá batendo com o roxo Certinho Mas tem vez que isso aqui Acaba bugando aqui E o personagem fica com as pernas travadas No meio do roxo Ó Como ele colocou vários, ó Até que tá indo Nossa Tá horrível aqui, ó Eita Vim parar num lugar aqui que Pelo amor de Deus Tô ruim, hein Sempre fui ruim de controle, né Ih, travou Mas é isso aí, galera Eu tô tentando explicar da melhor forma Então o link tá aqui Eu vou deixar o link aqui Tá O mod pontuaz Que mostra na tela durante o jogo Informações do modelo de colisão dos objetos Pedestres e veículos, né Isto é baseado numa visualização de depuração Utilizada pela Rockstar North Durante o desenvolvimento do GTA San Andreas Para entender, veja curiosidades A maior perda da história do mod de GTA San Andreas, tá E aqui vai, ó F12 Só vai incluir essas visualizações Então é isso aí Eu tentei explicar mais ou menos aqui pra vocês Como visualizar Mas eu queria que ele tivesse adicionado aqui Pra quem não conhece assim como eu Assim que não sabe o que significa cada cor exatamente, né Eu tô falando assim Num modo mais básico, cru, né Mais grosso modo Pra que vocês possam entender o que tá acontecendo, né Mas é isso aí É interessante ver as modelagens 3D dos objetos Se você quiser colocar em outros GTAs também modificados Vocês podem colocar Que ele vai mostrar O ruim é que eu tenho que esperar a eternidade aqui Pra poder Mostrar Carregar esse negócio Atrapalha demais Esse novos NB séries Que demora um minuto pra carregar o jogo Vamos deixar ele carregando aqui Assim dá pra vocês verem também A modelagem Né De colisão dos mapas De objetos, tá Não Aqui ele não tá mostrando A modelagem DFF, não Não é o arquivo DFF É o arquivo de colisão Tá Tudo que é roxo É dinâmico Tudo que é verde É fixo Tá Os brancos aqui Interagem junto com o roxo Que é dinâmico Essas linhas brancas Tá vendo No poste Essas árvores aqui Algumas árvores aqui Deve tá por dentro Da árvore aqui A colisão, né Deve tá por dentro da textura Né Mas tem a colisão Eu não sei como é que funcionam As colisões da vegetação As gramas não tem colisão Tá vendo Então ele vai atravessar O roxo aqui Ele atravessa Esse roxo Tá O banquinho aqui Tem colisão Tá vendo Ele tem uma colisão branca Onde você pisa Sobe em cima Tá perfeito E ao mesmo tempo É dinâmico É móvel O branco Tem umas casas também Que tem Esse modelo branco Mas elas não são móveis Ó Tá vendo Até nas perninhas Das cadeiras Tem um quadradinho roxo Em cada perna Significa que ele vai Se mover Eles vão se separar Cada um Pra um lado diferente Tá vendo Só que desaparece Aí com o tempo Eles desaparecem Ó Tá E assim vai Tudo que tiver roxo É dinâmico Dá pra interagir com você Aí que também é roxo Né Você Tá se movendo No cenário E é isso aí A explicação básica Que eu consigo explicar Né Eu tava mostrando Nos veículos aqui Tem uns veículos aqui Que Ó Esse aqui até que tá bom Dá pra ver Que dá pra subir no capu dele E ficar próximo Com o pé no capu Né Devido aqui A parede verde Que foi colocada Ó Ficar próximo Do capu Ó Bacaninha Tá Tem uns Tem uns veículos aqui Que a gente vê Tá até bom Esse daqui ó Já tá muito abaixo Do capu Mas Ele acaba entrando No vidro Tá travando Mas tudo bem Já deu pra entender Mais ou menos aí O modzinho Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Pra quem quiser testar Esse mod bacana aí Tá Qualquer coisa Que eu tiver falado Alguma BC6 Deixe nos comentários aí Corrigindo aí Beleza Então Fui